Amigos do programa Momentos de Reflexão, segunda-feira, 21 de março, e já estamos na terceira semana do Tempo da Quaresma. E nós vamos prosseguir meditando hoje no Evangelista Lucas, no capítulo 4, os versículos de 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo da sinagoga, Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviada Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim na Amã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Pois bem, irmãos e irmãs, Jesus afirma, Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ele queria nos prevenir que nem sempre teremos sucesso no espaço em que as pessoas já têm o costume de nos escutar e já estão acostumadas conosco. Na maioria das vezes, não damos muita importância a quem está sempre perto de nós. Por isso, vamos procurar longe os milagres que Deus tem poder de fazer e perto de nós o poder vem do alto e da vontade do Senhor e na nossa fé. Assim, Elias foi mandado para fazer prodígios na cidade de uma viúva, fora de Israel. E na Amã, o sírio, precisou ir a Israel para que o profeta Eliseu o orientasse e ele fosse curado da lepra. Para os judeus, era difícil aceitar que Jesus, o filho de um simples carpinteiro, José, que morava perto deles, tinha o poder do Espírito Santo. E por isso, quando falamos de Jesus em nossa família, muitas vezes, não conseguimos esse doutor. Devemos confiar na força e no poder do Espírito Santo. É Ele quem age nas pessoas, mesmo que não acreditem em nós. Perseverar e nunca desistir de fazer a nossa parte em todos os lugares e em qualquer situação, poderemos ser os Elias, os Eliseus, os Naamãs e as viúvas de Sarepta nos dias de hoje. Às vezes, não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia a alguém a quem nem imaginamos, para que, por nosso meio, Ele possa obter cura e libertação. Perguntemos, irmãos e irmãs, a quem você se sente chamado ou chamada a evangelizar? Você já fez a experiência de ir à busca de outras pessoas? Para que você o que é é evangelizar? Você já desistiu de evangelizar em sua casa, na sua família, no seu rol de amizade? Pois bem, irmãos e irmãs, são perguntas, são reflexões que realmente nós precisamos fazer diante do Evangelho de hoje. E nós que vivemos nesse tempo de tantos questionamentos sobre a questão da nossa fé, da nossa crença em Deus, nós que encontramos muitas vezes percalços difíceis, vamos prosseguir orando, confiando nessa ação misericordiosa de Deus e assim construirmos uma sociedade um pouco mais justa, mais humana, mais fraterna. E vamos prosseguir também, orando nesse tempo da quaresma, pelos nossos irmãos que nos pedem orações, pelas pessoas atingidas pelo flagelo da guerra e tantas outras necessidades pelas quais passa toda a humanidade. entre elas, os profissionais da saúde que se desdobram no trabalho dia e noite para recuperar a saúde de tantos irmãos e irmãs nossas. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.